Galera, antes de começar o vídeo aqui, não esquece de fazer um favor pra mim, beleza? Tem um canal do amigo meu, chama Han Oficial, beleza? Eu vou deixar o link aí na descrição, se inscreve se você curte gameplay, uma gameplay zoeira de tudo quanto é tipo de jogo, beleza? Se inscreve lá, que ele é meu brother, ele gravava junto comigo, apesar de eu ter dado uma parada nos gameplays, pode ser que eu volte, mas não esquece, galera, deixa aí o like nos vídeos dele, se inscreve no canal, porque o canal dele é muito zoeira, beleza? Então, confere aí os vídeos dele e depois confere o meu aí, que vai sair agora, beleza? Então, era só esse avisinho aqui, pra você se inscrever lá no canal dele, do meu brother carioca bicho. E quem é do Rio de Janeiro aí, também, não se esquece de se inscrever, que isso daí ajuda o canal dele a crescer também, ele tá começando agora. Então, dá aquele apoio, aquela força, isso aí, e coloquem aí lá nos vídeos dele, hashtag Vim do Léo, beleza? Que aí a gente vai saber quantas pessoas chegaram lá no canal dele, e se inscreveram e comentaram nos vídeos dele. Não esquece de deixar o like lá no vídeo dele também, porque isso daí vai ajudar ele bastante, beleza? Demorou? Valeu, falou, e confere o vídeo aí de agora. Fui! Fala, galera, beleza? Aqui quem fala é o Léo. E galera, hoje estamos conhecendo mais um vídeo pra vocês, beleza? Hoje vai ser um desafio... É o que? É o Léo! É o Léo! Como você fez isso, velho? Nossa, meu... Pessoal, olha o cara, ele é tão gordo que ele tá lá no bagulho, galera. Tá lá no bagulho, mano. Sai daí, louco. Vem, 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 vem. Entra aqui, você que é magrinho. Ah, eu sou magrinho, mano. Porra ali, as bolinhas. Beleza. Então, galera, como eu tava falando pra vocês antes desse obeso travar aqui, né? A gente vai fazer um desafio... Faz assim, tipo, cachorrinho, tá? Então, galera, como a gente tava falando, a gente vai fazer um desafio com essas vestigas. Ai, tá tudo gelado, mano, credo. Nossa, velho, tá gelado de uma chora aqui. Sim. E qual vai ser o desafio, mano? Esse desafio é um desafio mais forte. Quem tem a mira melhor. Eu sou cego de longe, galera, mas eu acho que eu vou ganhar como eu ganho a grande maioria dos desafios. Ah, vai sim. Ah, eu ganho, mano. Ah, vai sim. Vamos apostar? Ai, estou aí, vou dar a calça. Ai, estou aí, vou dar a calça. Putz, cara, acertei isso. Merda. Meu Deus. Esse é o Ítalo Matheus, galera. Já não dá pra usar mais a caixa, velho. E aí, o que você fala do seu pai, mano? Você é um otário. Meu Deus. Nossa, tá chovendo aí na caixa, né? Galera, é o seguinte. Caraca, velho. Fiz merda aqui, mano. Manou tudo na caixa. Você cagou o negócio, mano. Meu Deus, velho. Mano, vou ter que colocar lá fora uma por uma agora, porque a caixa já era. Não, vamos botar aqui dentro. Ai, ai. Menino do céu. Meu Deus, velho. Não tem outra caixa, não? Hã? Não tem outra caixa, não? Eu vou provar pra vocês que isso boia de novo, né? Ah, vai lá, mano. Eu perdi isso. Galera, só pra vocês saberem aí no canal do Ítalo, eu acabei de perder 50 reais. Porque eu falei que aquilo ali não boiava. Ela boiada. Ela está boiada. Sobe, sobe. Fica, filha. Fica. Sobe, sobe, sobe. Fica. Ah, tá sobendo, velho. Que da hora, né, mano? É uma brisa. Sobe, mano. Enfim, galera. A gente vai tentar com o bico ali de bexiga, né, velho? Sim. Nossa, mano, vai ficar muito louco. A gente vai fazer, galera, um desafio de mira, porém, vamos fazer esse outro vídeo? Será que em dezembro está tendo um outro vídeo? Sim, bora. Então, mudamos de vídeo, galera. Então vai ser o desafio de encher a piscinha de bolsa de bexiga. Ah, caramba, tá tudo poluído aqui. Sim, mano, tá tudo negro, tá tudo leo. Meu Deus, cara. Pera aí, mano, vou descer ali e ver se tem alguma caixa, alguma coisa assim. Ah, já sei, mano. Pera aí. Tem a cestinha, mano. Não, né? Não, a cestinha. Também. Onde está a cestinha? Está lá embaixo. No que parte? Não sei, dessa lá. Beleza. Galera, eu vou pegar a cestinha lá porque... Tá. Eu vou pegar a cestinha porque senão a gente vai demorar muito. Esse vídeo vai ficar muito grande, vai ficar muito chato. E não compensa ficar algum vídeo chato assim desse jeito, né? Então vamos procurar primeiro a cestinha. Que eu não sei aonde está a cestinha. E ali está o gato, galera. Os gatos. Cestinha. Cadê a cestinha, mano? Meu Deus, aonde está a cestinha? Eu não sei aonde está a cestinha. Infelizmente. Eu acho que está ali fora. Vamos lá. Marique a cestinha esteja ali, galera. Ih, galera. Ah, o retardado está tacando os negócios. Eu fechei o negócio sem querer. Mano, eu pensei que estava chovendo. Aí eu lembrei que tem um idiota aí em cima. Tá tacando as coisas, oi. De novo, a gente só faz essas coisas. Vai, filho. Você me zoar, você vai ver só. Olha, eu vou tendo desafio, mano. O quê? Eu tô com medo, velho. O quê? Você não vai... Você tá maluco, filho? Você não tem muita sorte com esses negócios de celular aí, não. Vou tacar, mano. Não, não tacar, não, louco. Não tacar, não, filho. Depois você vai ficar sem celular aí de novo. Vou ler um choque ali, né? Sim, mano. Você é louco. Não faz isso, não, maluco. Eu vou tacar. Para, filho. Você tá louco? Gente, é o quê? Você pega o troninho? Ah, pego, sim. Tô com o meu aqui, me matando. Galera, o Itaulo é muito louco, mano. E eu não sei onde tá a cestinha, velho. Que saco. Ah, meu Deus do céu. Saudade de cestinha. Coloquem aí nos comentários, galera. Hashtag saudade de cesta. Ai, tem uma... Ah, encontrei a cesta. Ah, molecote. Tá vendo? É só reclamar que aparecem as coisas, galera. Oi. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Era pra ser um desafio, galera. Porém, a gente mudou de ideia agora. Tipo, do nada assim e tals, né? A gente mudou e vai ser o desafio pra encher a parte ali da piscina de hidromassagem com piscina. Piscina, mas eu falei errado, desculpa. E quando eu chegar lá em cima de novo, eu volto porque o Itaulo vai ficar me zoando. Mas enfim, até daqui a pouco, galera. Galera, galera, enchemos aqui a varanda. A varanda de bexiga amarela. Mentira, não amarela não, porque eu sou burro mesmo. De rosa e azul. A gente tá com algumas lá, a Lara também. Opa! Leon! Leon, olha lá, o Leon. Leon, sério aí! O Leon hoje tá difícil, galera. Sério aí! Hoje ele tá doidão, mano, namorado. Olha aqui, cara, tá lindo. Tá. Encoste aí. Vou encostar aqui. Parou. Hoje o Leon tá meio doidão, galera. Mas enfim. Hoje... Ah, estourei uma aqui, galera. A Lara já tinha tacado algumas lá embaixo, eu e o Itaulo também. E a gente vai preencher aquela parte ali de bexiga da água, beleza? Vai vir um próximo vídeo aí com outras coisas relacionadas à bexiga, tá? Se você continuar gostando dos vídeos, deixa o like, comenta e compartilha pra geral, beleza? Que isso daí ajuda bastante. Então na hora que começar a gente tacar as coisas, eu volto com vocês aí. Pra mostrar pra vocês como que tá ficando a nossa trajetória, beleza? Então, até daqui a pouco. Valeu, falou, Zé, nóis. Fui. Galera, olha como ficou ali. Meu Deus, velho. Ficou pesado, velho. Demorando um pouco. Tá meio leve o bichinho. Que piada merda, hein? Mas enfim, galera. Algumas foram lá pra outra parte que a gente tacou e a gente vai descer lá embaixo. E eu vou cortar aqui porque senão o vídeo vai ficar gigante. Oi, oi, oi. Vem, senhor. Tá fechando, senhor. Calma. Opa. Só nós que tem essa piscina aí, velho. Top das tops. Galera, o cara tá detonando um açaí ali. Marotamente. Caraca, mano. Elas ficaram, tipo, uma do lado da outra. Ficou uma da hora. Ia ficar mais da... Ia ficar mais da hora se tivesse mais. Mas é o que tem pra... O meninão tá comendo ali. Tá gostoso? O que que você tá comendo aí? Açaí, né? Açaí. Ó. Olha que coisa é essa, gente. Eu não gosto de açaí, galera. Mas o senhor ali gosta. Enfim. Foi meio bosta, né, mano? Não ter lavado o carro hoje. Tipo, cagar o ano, né? Mas faz parte da vida. Galera, não limpa por sujeirona, né? É. Mas, enfim, galera. Se você gostou desse vídeo, não esquece, galera. Não esquece mesmo. De... Deixar o dedo no like. Compartilhar. Compartilhar. Compartilhar aí. Comentar. E se você é novo no canal, não se esquece. Se inscreve. Chegamos finalmente ao 100k. E agora, partiu 200k. Então, vamos compartilhar aí os vídeos pra geral, pros seus amigos. Pra quem você não gosta também. Pra sua mãe, pro seu pai, pro seu avô, pra sua avó, pra sua crush. Enfim, pra geral. E, se você quiser mais vídeos assim, deixa aí nos comentários que a gente vai tentar fazer mais vídeos da hora assim pra vocês. Beleza? Então, muito obrigado. Valeu e até o próximo vídeo. E, se você quiser mais vídeos da hora assim, deixa aí nos comentários, 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 deixa aí nos comentários. E isso aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí